A Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios começou a receber logo cedo os fiéis. Em pouco tempo, toda a igreja estava preenchida, a fim de que todos pudessem acompanhar a tradicional Missa do Galo, que simboliza o anúncio do nascimento de Jesus. A celebração contou com a presença de muitas crianças, que conduziram a imagem do Menino Jesus, buscando demonstrar o verdadeiro motivo de todos estarem reunidos espiritualmente. Para a maioria das pessoas, o momento foi de agradecimento pela vida, por terem vencido todos os desafios de um ano com grandes turbulências, principalmente por conta da Covid-19. Foi um desafio muito grande, principalmente para nós que trabalhamos na diocese, trabalhamos com o público. Meu trabalho na diocese, eu viajo na diocese todinha, e foi muito difícil, mas a gente enfrentou. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mas temos que agradecer a vida. Sou eternamente grata. Foi um ano difícil, que nós sabemos da questão do Covid, e eu também tive essa... Então, agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades, pela oportunidade de estar aqui nesse momento junto com os irmãos. Agradecer a Deus sempre, por essa graça de estarmos aqui celebrando o nascimento de Cristo. Este ano, o Papa Francisco, na Missa do Galo, pediu um olhar mais atento para os mais pobres, diante da indiferença para com os mais necessitados. O mesmo fez o Dom Sebastião Lima Duarte, bispo da diocese de Caxias. Eu desejo a todos um feliz Natal, e que neste próximo ano a gente possa viver mais na tranquilidade, na paz, e que essa pandemia possa realmente desaparecer de vez das nossas vidas. Que todos retornem para seus trabalhos, e que o mundo volte a ter paz. Feliz Natal para todos. Que amem muito, que sejam sempre próximos da família, que aproveitem bem esse ano que se inicia para viver bem essa oportunidade de estar perto da família, de realizar os sonhos, né? com muito amor. Que de fato a gente viva e plante a paz, para que de fato possamos viver em harmonia, né? De fato, seguindo o exemplo que Cristo assim nos deu.